Quanto medo você tem de perder o emprego, perder a pessoa amada, perder a vida, perder a saúde, perder seu dinheiro, perder seu colega? Já parou para perceber que tudo que nos rodeia pode nos deixar em algum momento e isso acaba nos causando muita insegurança? E é exatamente por isso que hoje nesse capítulo do Rumo Certo nós vamos falar do capítulo 12, que é o capítulo de segurança. No fundo, no fundo, todos nós buscamos ter algum tipo de segurança nessa nossa vida. No fundo, todos nós queremos ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais paz, com mais prosperidade. Só que a insegurança parece que não deixa a gente quieto. São situações que do dia para a noite você acha que está tudo bem. Quando você vê, apareceu mais uma situação que te deixa inseguro. E como se proceder nessas horas? O que a gente precisa fazer para aumentar essa sensação de segurança? E é disso que a gente vai falar hoje. Chile, seja muito bem-vinda, boa noite. Bom, então vamos começar aqui a nossa leitura já para a gente não se prolongar muito. E aí ele fala assim, ó, insegurança é o estado mental de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas antes dos problemas da vida. Então, a insegurança nada mais é do que a insegurança, é aquele estado mental que a gente fica diante dos problemas, diante das coisas que parecem fugir ao nosso controle. Isso nos causa muita insegurança, muita insegurança. E a gente vive buscando o que? Cada vez mais segurança. E olha só o que ele continua aqui, ó. A pessoa aspira possuir determinado sítio, determinada situação, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Na essência, entretanto, a criatura não deseja unicamente uma casa, e sim um lar onde possa exprimir livremente as suas próprias decisões. Não anela simplesmente um encargo material, mas o ansejo de mostrar-se tal que é, de maneira a fazer o melhor que pode. Não intenta, não planejada, de modo exclusivo, o domínio da posse financeira. Ele fala aqui, não intenta, né? De modo exclusivo. Ou seja, não planejar, de modo exclusivo, o domínio da posse financeira, mas anseia adquirir a certeza de que vive indene do assédio e dos impeços a dificuldades materiais. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que a gente vive tentando buscar essas situações, né? Segurança em ter alguma coisa em determinado emprego, em conquistar êxito em um determinado negócio, né? Em ter uma casa. Só que a questão toda é sempre o que está por trás disso, né? Ele traz aqui a questão do domínio da posse financeira, né? Porque o financeiro é até mais fácil da gente dar o exemplo, né? Na verdade, quando a gente fala assim, ah, eu preciso de uma segurança maior financeira, né? O que a gente não quer, na verdade, não é a segurança do dinheiro. A gente não quer passar pelos perrengues que a falta desse dinheiro pode nos dar, entende? E a falta dele nos causa insegurança, mas não é propriamente dito por ele, e sim pelas consequências que isso pode causar, entende? Então, a gente tem que estar sempre presente para isso. E aí ele continua aqui, ó, urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores, e aí ele começa, em cuja atuação personalizamos a providência de Deus, a providência de Deus, a providência divina, né? Então, urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores. Então, tudo tem uma providência, tudo tem um porquê de acontecer, tudo tem um propósito para acontecer. Só que quando a gente acredita que as coisas começam a fugir um pouco ao nosso controle, é onde a gente, justamente, a gente começa a entrar nesse estado de incerteza, de insegurança, né? De medo, de ansiedade, e isso cada vez mais está se tornando comum, né? Porque a insegurança não deixa de ser uma antecipação de alguma coisa que possa dar ruim, ou seja, é uma ansiedade também, de certa forma, porque eu estou antecipando algo, e a gente já cansou de falar sobre isso, né? Quando eu preciso ter os meus pensamentos, eu preciso ter o meu intelecto, vamos botar dessa forma, no agora, no que está acontecendo agora. E isso é extremamente importante, porque a gente tende sempre a ter um deslocamento de foco temporal, né? Ou seja, eu tenho tendo a dar meu foco ou mais no passado ou mais no futuro. Se eu tendo a dar esse foco no futuro, eu tenho esse estado de insegurança, incerteza, ansiedade, medo. Se eu dou foco no passado, o que eu tenho? Angústia, arrependimentos, né? Então, a gente começa a entrar nesse estado de depressão, entende? Então, a gente precisa trazer isso para o presente. E a segurança, ela está no presente. Porque quando a gente parte do princípio e reconhece, portanto, que todas as aquisições na origem procedem de poderes superiores, a gente começa a perceber, opa, calma aí. Se isso está acontecendo, é porque tem um propósito. Se eu não estou na minha essência de tranquilidade, é porque os meus pensamentos estão vagando, ou no futuro, ou no passado. Então, calma aí, porque existe alguém olhando por mim. Calma aí, que existem aí forças que eu ainda não consigo compreender, mas que elas estão presentes na nossa vida. Entende? Por isso que ele fala aqui, urge reconhecer, portanto, que todas essas aquisições na origem procedem dos poderes superiores, cuja atuação personalizamos na providência divina. Adenilson, seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí ele continua, né? Aí ele fala, ó, a segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias, uma vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, recebemos dos outros o melhor de que sejam capazes. E aqui começa a chave para a gente aumentar o nosso nível de segurança em qualquer área da nossa vida, tá? Porque a segurança, ela vai partir de uma certeza. Só que essa certeza é um estado de percepção minha, tá? A certeza de algo é uma percepção que eu tenho, entende? Então ele fala que a segurança decorre do mecanismo intangível. Eu não tenho como tangibilizar a segurança. É complexo isso. Por isso que é uma percepção, né? Enquanto para uns alguma determinada situação é segura, é tranquila, para outros é completamente insegura e instável. E a pessoa começa a entrar nos estados de nervo, entende? E aí ele fala aqui, ó, a segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias. Uma vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, recebendo dos outros o melhor que sejam capazes. Só que aqui entra uma coisa que a gente pode cair numa pegadinha, tá? Vamos supor que você tenha uma insegurança no seu casamento, né? Enfim, ou de um relacionamento que você tem. E aí você vive com medo, vive incerto daquela pessoa te deixar em algum momento, tá? Alguma coisa. E aí ele fala aqui, ó, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, recebendo dos outros o melhor de que sejam capazes. Então, basta eu fazer o melhor que eu posso junto àquela pessoa, que eu não vou precisar me preocupar com isso, certo? Simples assim, né? E a gente vai ver outros exemplos aqui que eu vou deixar isso bem claro para você. Só que, esse o melhor que eu posso não é passar por cima de mim, percebe? Porque à medida que eu faço além daquilo que eu posso, eu quebro a regra do amar ao próximo assim como em mim mesmo. Entende? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu dou além daquilo que eu posso, eu começo a perder o meu amor próprio. Entende onde eu estou querendo chegar? Então, é eu fazer pelo próximo o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Com as condições que eu tenho. Não passando das condições que eu tenho. Porque se eu passo das condições que eu tenho, eu começo a amar ao próximo mais que a mim mesmo. E aí o negócio da zica. Por quê? Amar ao próximo como a si. Entende? Então, a gente precisa ter um cuidado e uma percepção das nossas ações e dos nossos comportamentos para a gente não deixar romper essa barreira. Porque a coisa mais comum, hoje em dia, é que como a atenção está cada vez mais escassa, ou seja, as coisas estão acontecendo muito rápido. O celular está aqui, alguém toca e já tira a sua presença daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui, o WhatsApp acabou de tocar. E só o fato de aparecer a bolinha já me tirou daquilo que eu estou falando. Momentaneamente, mas me tirou. Entende? Então, a gente tem que estar muito presente para não deixar essa rompeira partir. Percebe? A gente não pode. Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindos. Então, a gente tem que ter cuidado com essa percepção. Legal. É dar ao próximo o máximo que eu consigo dentro das condições que eu tenho hoje. E aí, o que a gente vai receber? A gente vai receber o melhor dos outros, aquilo que eles sejam capazes de dar também. E aí, dentro dessa situação, olha o que acontece. A gente tende a querer dar a mais do que a gente consegue, esperando que aquela outra pessoa vá fazer isso também. Vai te retribuir a altura. A gente faz aquilo na intenção de uma retribuição. E essa ação não é uma ação genuína. Entende? Não é uma ação genuína. E aí, o que vai fazer? Vai acontecer que você vai ter mais insegurança. Ao invés de você trazer segurança para as ações que você está tendo, vai aumentar ainda mais. Porque você vai ficar à espera de alguma coisa. A gente vai ficar sempre à espera de alguma coisa, além do que o outro seja capaz. Então, vamos lá. De novo, a segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias. Então, a gente não tem como tangibilizar isso. Uma vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor que sejam capazes. Entende? Só que o melhor que sejam capazes. Não o melhor que eu acho que deveria ser. Entende? Não o melhor que eu acho que deveria ser. Está compreendendo o que eu quero falar aqui? Então, para a gente ter segurança, a gente só precisa desse equilíbrio. Eu faço diante daquilo que eu estou querendo ter mais segurança, o melhor que eu posso. Fábio, eu preciso de mais segurança financeira. Faz o melhor que você consegue fazer dentro das suas condições, olhando para o seu dinheiro. Fábio, eu preciso de uma segurança profissional. Faz o melhor que você pode, nas condições que você tem hoje, olhando para a sua carreira. Fábio, eu preciso de segurança no meu negócio. Faz o melhor que você consegue hoje, olhando para o seu negócio. Se eu rompo o melhor que eu posso, o que acontece? Dá zica. Porque a gente fica na expectativa de receber algo além do que aquela situação pode nos fornecer. Percebe? Então, a gente precisa ficar presente para não romper essa margem, essa barreira do equilíbrio. Sempre. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele continua meditando nisso. Consagremos-nos ao bem geral e mais ampla soma de bem surge-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Entende? De novo. Meditando nisso, consagremos-nos ao bem geral e mais ampla soma de bem surge-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Então, se a gente pega esse ponto de, cara, aquilo que eu preciso de segurança, X, legal, eu vou me doar ao máximo dentro das minhas condições olhando para aquilo, com foco naquilo, com foco naquilo no presente. E não pensando na possibilidade de, caso eu não consiga ter, aí eu entro em ansiedade. Entende? Então, eu posso, foco no presente. qual é o melhor que eu posso dar, a melhor atenção, o melhor trabalho que eu posso fazer junto ao meu dinheiro, junto à minha carreira, junto ao meu marido e à minha esposa, junto ao meu filho, junto à minha casa. Eu não sei. Eu não sei qual é a área da sua vida que te causa mais instabilidade, que te causa mais insegurança e que, consequentemente, você aspira a ter mais segurança. Eu não sei. Mas eu só sei que, se você olha com foco genuíno e dá a atenção devida dentro do presente para aquela área, o seu nível de segurança vai aumentar. Porque o que vai acontecer? Olha aqui. Surgir no ISA, surgir, surgir no ISA, no amparo das possibilidades imediatas. Ampla soma. Ou seja, aquilo que a gente foca, expande. Entende? Aquilo que a gente foca, expande. Mas aquilo que a gente foca com consciência. Sabendo o máximo que a gente consegue dar com as condições que nós temos hoje. Porque senão a gente começa a se pisar, a se maltratar, a se frustrar. Uma auto-frustração. É um auto-flagelo. Entende? Isso é um auto-flagelo. E aí ele continua. Salve alguém e esse alguém salve alguém e esse alguém com todos os recursos que lhe acessorem a existência estará induzido a te servir. Entende? Olha só. Salve alguém e esse alguém com todos os recursos que lhe acessorem a existência estará induzido a te servir. Doemos com espontaneidade algo de nós e automaticamente receberemos de tudo aquilo que haveremos dado. Entende? Ou seja, faça por aquilo que você quer aquilo que você gostaria. Se doe, doação, caridade, a gente começa a voltar de novo na caridade. Percebe? Ele continua. Age em favor dessa ou daquela causa e essa mesma causa pelas forças que a representam agirá em teu próprio favor. De novo. Olha aí. Age em força dessa ou daquela causa e essa mesma causa que te representa agirá em teu próprio favor. Então, se você quer ter segurança em uma determinada área age com foco nessa área com toda a força que você consegue dar no momento que você tem com as condições que você tem hoje. Porque aquilo ali vai, como ele fala aqui, vai expandir. Entende? Aquilo vai ter mais soma, ampla soma, ou seja, vai expandir aquilo. E a expansão dessa condição que você almeja te trará segurança. se você está com o problema do seu relacionamento, foca nele com todas as energias, mas sem ir além. Se você está com o problema dentro de casa com o seu pai, com o seu filho, com o seu irmão, foca nele, dá atenção a ele, mas dá atenção com aquele olhar de caridade, entendendo como você pode se doar ao máximo dentro das condições que você tem. Porque aquilo ali vai se tornar um espelho e vai voltar para você. Entende? Hoje eu passei por uma situação bem... Passei não, mas eu vivenciei uma situação muito complicada. Eu estava num médico aguardando, para uma consulta de rotina e tal, e chegou um casal. Chegou um casal. E esse casal, como é que funciona na consultória, tu pega uma senha, quando chamar aquela senha, você vai lá, dá os dados e fica aguardando. É assim que funciona, é assim que é o negócio que a banda toca. E esse casal, foi assim, eles chegaram e perguntaram lá à recepcionista alguma coisa e a recepcionista falou para ele pegar a senha e aguardar. E aí, na hora, chamou a senha, a menina chamou uma, a menina chamou duas, a menina chamou três vezes. Na terceira vez, eu só escutei um berro. Já vou com um palavrão recorrente e xingando a outra pessoa. Olha só, aquilo que você dá volta. As suas ações, os seus comportamentos são espelhos para você. Enfim, e aí ele fez isso, naquele momento se instalou uma discussão, porque a menina estava fazendo o trabalho dela. e aí, olha só, olha só qual foi a justificativa do rapaz. Porque quando nós chegamos, ou seja, no momento que ele chegou, que ele perguntou à menina o que teria que fazer, que ela falou que teria que pegar a senha, nesse momento, segundo ele, ela olhou para ele com um ar de arrogância, com um ar de superioridade. Olha isso! Ou seja, foi uma percepção que ele teve. A gente não sabe o que essa menina está passando, se é que ela olhou assim, e a gente não sabe o que aquela outra pessoa está passando. O que eu estou querendo trazer é, depois dessa discussão instaurada, deu polícia. Olha isso. Deu polícia e o rapaz saiu escoltado, porque a menina simplesmente fez uma denúncia. Os seguranças da clínica vieram, chamaram a polícia, ela denunciou e ele saiu escoltado. O que eu estou querendo dizer aqui? Aquilo que você faz, volta. Aquilo que você faz, volta. Ele se baseou numa percepção que ele teve. Segundo ele, a pessoa olhou o desdém, o superioridade. Isso é uma percepção. Eu não sei o que o outro está passando. Entende? Mas essa percepção vai me levar a ter ações. E aí, quando a gente tira o julgamento e entende, cara, ela pode estar num dia ruim. E se eu estiver num dia ruim, também não fala, eu vou estar num dia ruim e eu acho que eu vi errado. Então, se você faz algo, aquele algo volta. Então, se você está com insegurança em uma determinada área da sua vida, olha para aquilo com compaixão, olha para aquilo com foco no presente, com olhar de caridade e amor, entende? Porque vai voltar, velho. Vai voltar. vai voltar. Só que vai voltar numa ampla expansão, porque você está dando ao foco aquilo. Cláudia, seja muito bem-vinda. Entende? Então, a gente precisa estar presente para isso, porque aquilo que a gente faz volta sempre. E aí, ele continua para a gente concluir, ele fala assim, abstenhamos-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã que venha de longe ou de perto. ou seja, abstenhamos. Cara, para que eu vou ficar pensando nas incertezas do futuro? E se eu for mandado embora do emprego? E se o meu negócio fechar as portas? E se o meu marido e minha esposa me abandonarem? E se o meu filho não fizer XYZ? Olha só, abstenhamos-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã que venha de longe ou de perto. Então, a gente não precisa ficar com o nosso foco de atenção deslocado. A gente tem que olhar sempre para o presente. E aí, ele fala aqui, toda segurança procede unicamente de Deus. Simples assim. Simples assim. Ou seja, se você segue a regrinha básica, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Regra básica. Jardim da infância essa regra, né? Básica, básica. se você segue essa regra e você faz pelo outro como fizesse para você, ou seja, amando você em equilíbrio, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer e o seu estado de segurança vai se instaurar. E aquele estado de insegurança vai dissipar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Existe um propósito para tudo. Não está fazendo sentido. Então, às vezes, a gente precisa parar em todo esse furacão que está acontecendo, que está nos causando de certa forma inseguranças para entender como eu posso olhar com mais carinho para aquela área que eu gostaria de ter mais segurança. Simples assim. Seja ela qual for. E aí ele continua aqui. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre. na advertência inesquecível. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais se você há acrescentado. Então, se a gente busca primeiro a palavra, todo o resto vai acontecer. Entende? Todo o resto vai acontecer. A gente já falou isso em umas lives aqui atrás. Já perdi as contas. Mas a gente já falou isso. Deus não dá uma cruz mais pesada do que você consiga carregar. Não dá. Se você está aqui, existe um motivo para você estar aqui. E esse estado de segurança, insegurança, eu ouso a dizer que é justamente o ponto de atenção para a sua evolução moral. Eu ouso a dizer. Entende? Porque se isso que está acontecendo, seja lá em qual for a área da sua vida, está tirando a presença, está levando o seu foco de atenção para o futuro e te causando insegurança de possibilidades infinitas que podem acontecer, é justamente esse ponto que você precisa dar mais atenção agora no presente. Fazendo o máximo que você consegue fazer com as condições que você tem hoje. Entende? Porque o que foca expande. Se eu focar no problema, eu tenho uma expansão do problema. Se eu focar na solução, tenho uma expansão da solução. Simples assim. Simples assim. Então, eu ouso a dizer que esse estado de insegurança na área que você está passando hoje é justamente o ponto que você precisa virar a chavezinha para o seu progresso moral. Porque é o seu aprendizado. É o seu aprendizado. Entende? É a sua expiação. É a sua prova. Entende? Bom, acho que agora eu voltei. Se eu não me engano, caiu aqui. Bom, é isso. Então, concluindo. A gente precisa dar atenção à área que nós desejamos ter mais segurança. Sempre com a atenção no presente. Sempre dando um direcionamento correto. Se o seu problema está no dinheiro, dá foco a ele. Cuida dele com carinho. não sai esbanjando pelos cotovelos. Se o seu problema, se a sua insegurança está no seu relacionamento, dá atenção para ele. Entende? Dá o máximo que você consegue dar. Se a sua insegurança está na sua saúde, dá atenção para ela. Dá atenção para ela. Porque aquilo que a gente foca expande. Simples assim. Simples assim. E aquilo que a gente faz volta para a gente. Volta para a gente. Igual a história que eu contei ainda há pouco. Se você olha para aquilo e olha com rancor e agressividade, como foi o que aconteceu hoje, o resultado vai ser mais rancor e mais agressividade. Entende? Então, se você olha com carinho, o resultado vai ser que você vai ter mais carinho, mais segurança. Tá bom? Bom, espero que esse nosso bate-papo possa ter te ajudado. Espero que realmente possa ter feito sentido para você. Desejo que a espiritualidade amiga aí esteja com você, te orientando, te intencionando, te sussurrando o caminho correto, te dando sabedoria para tomar as melhores decisões e saber o ponto certo de dar ao máximo que você consegue, dar com as condições que você tem e não passar por isso. porque senão a gente começa um alto flagelo e a gente começa naquela expectativa de estar fazendo isso e ter um retorno acima de todas as coisas. Um retorno irreal, um retorno que não vai acontecer e que vai causar mais insegurança. Então, espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Te desejo muito sucesso. Fique com Deus e até a nossa próxima quinta-feira com mais um episódio, mais um capítulo de nosso Rumo Certo. Até mais. Boa noite. Beijo no coração. Tchau, tchau.